Se eu não comunicasse isso, se eu não tentasse ajudar o leitor a entender, não só mecanicamente, como é que ficou a organização espacial do conteúdo. Mas se eu tiro as editorias do jornal, eu estou ajudando o leitor, ou seja, a Zerófia fez uma opção que é o seguinte, aquilo que era separado em gavetas, eram as gôndolas do supermercado, eu vou lá e encontro economia, eu vou lá e encontro política, eu vou lá e encontro... Isso não tem mais. Agora tem uma grande cesta, onde eu tenho que ir lá e buscar. Ah, isso é uma ajuda para o leitor? Eu posso perguntar também, desculpa, intervir assim. Mas eu acho que é possível fazer uma leitura ainda complementar a essa que o Nielson fala, faz a respeito da comunicação da mudança para o leitor. Me parece que é possível ver isso dentro de uma lógica absolutamente comercial, em que o jornal é concebido plenamente como produto. Então, quando se faz uma grande reforma gráfica e precisa se comunicar isso e provocar impacto no leitor, o que eu estou fazendo é melhorar muito, digamos assim, as qualidades, supostamente, ou a embalagem do meu produto, para melhor vendê-lo para esse leitor, que na verdade é um leitor concebido plenamente como consumidor. É um leitor muito mais consumidor do que um leitor concebido como cidadão. Porque aí entra esse aspecto. Se suprime em editorias tradicionais, editorias importantes, e que conferem, inclusive, e que dão ao jornalismo muito do caráter, da natureza, da própria atividade, dessa prática social chamada jornalismo, se retiram essas editorias e se colocam as notícias sob uma única rubrica chamada notícias. Então, quando eu vi essa mudança, eu fiquei me perguntando, aproveito para dialogar aqui com o Nilson, que foi meu colega lá em Santa Maria, no nosso primeiro emprego com os jornalistas. Exatamente. Quando eu vi essa mudança, eu fiquei me perguntando, bom, mas supostamente, eu pressuponho que um jornal, diferentemente de um canal de televisão, um jornal, ele é puramente notícia. Ele é, eu compro um jornal para ler notícias, eu acho que eu não compro um jornal para ver os anúncios. Então, eu suponho que todo o conteúdo do jornal seja, teoricamente, predominantemente um conteúdo jornalístico. Agora, quando eu suprimo as editorias tradicionais e reúno os conteúdos editoriais sob a única rubrica notícias... Num quarto do jornal, né? Eu estou dizendo para este meu leitor consumidor que neste produto, chamado Zero Hora, em algum lugar tem notícia dentro dele. Talvez um quarto, não fiz essa medição, mas que o restante será outro tipo de conteúdo. Será o quê? Entretenimento, prestação de serviços... Que é notícia também, gente. Que é notícia. Porque a gente não pode, com o formato e o conteúdo, transformar o entretenimento, a cultura, essas coisas, numa coisa secundária. O jornalismo cultural, sim. Não, jornalismo. Jornalismo. O problema é quando, por exemplo... A separação é que é terrível. É que estão se acumulando muitas perguntas. Isso, nada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou propor que... Vou fazer um pequeno intervalo, nós vamos organizar em seguida, e aí sim, vamos organizar o nosso debate. Então, voltamos em seguida. Estamos de volta com o Mídia em Debate. Hoje, conversando sobre as reformas na mídia com os jornalistas Gilberto Perim, Virgínia Fonseca e Nilson Vargas. Bem, nós terminamos o último bloco, já que meio de um frisson com várias questões sendo colocadas. Eu não sei se o Gilberto havia terminado essa posição e o Nilson estava pedindo tempo para poder... Respirar. Se abrir o debate de uma pergunta relativa a zero hora, eu intervi na conversa da Virgínia e ampliei o debate. Acho que a gente pode, então, por ordem, por favor, para eu não atropelar o debate. Acho que começou o Nilson e fazemos o debate. Eu quero ressaltar o seguinte, que essa mudança, obviamente, a zero hora, por ser o jornal mais importante do Rio Grande do Sul e um dos mais importantes do país, e por ter feito a reforma, do meu ponto de vista, mais radical que eu já vi em jornais. Ou seja, a reforma mais radical que eu vi, e não estou falando só aqui do Brasil, acho que... Por isso, eu acho que merece uma tema. E por isso, as questões, Nilson. Por favor. Aproveitar o ambiente de copa, ficou muita bola picando aqui, eu vou ver se eu consigo tratar bem de todos os temas. Assim, de alguma forma, a primeira reflexão que eu fiz aqui, de que a gente imprensa, a gente profissional de imprensa, a gente estudioso de comunicação, a gente empresa de comunicação, e eu não sou dono de empresa de comunicação, precisa refletir sobre os recados de fora para dentro, sejam eles de natureza tecnológica, comportamental, política, institucional, que impactam na nossa credibilidade, que é uma questão que a Virginia levantou e que é muito importante, a gente tem que fazer, colocar tudo isso no coquetel. E assim, primeira questão relativa à mudança da zero hora, ela não foi feita de dentro para fora, definitivamente. Ela foi feita depois de um processo de avaliação que demandou, eu acredito que um ano, pelo menos, que incluiu pesquisas com os assinantes, incluiu pesquisas com os ex-assinantes, porque que eles haviam deixado de ler a zero hora, incluiu uma série de estudos de comportamento das pessoas em relação aos meios de comunicação, uma série de avaliações sobre temas que impactam e que interessam as pessoas, uma série de análises de audiência online, e o meio online te dá essa condição, embora a gente tenha que saber que a pessoa que nos acessa por plataforma digital nem sempre é a mesma que nos busca no papel. Mas, enfim, a gente percorreu uma série de aspectos de fora para dentro, para tomar a decisão e as decisões que tomou. Acho que isso é muito importante. Isso é um primeiro ponto. Oxa, alguém dizer isso, eu acho. Então, aí, disso, por exemplo, decorreram algumas coisas que são centrais na mudança. Nós estamos com as mudanças aparecendo. Uma coisa que é central na mudança, as pessoas buscam informações de uma maneira que não é exatamente a maneira como nós, de dentro para fora, organizamos as coisas. E aí, disso, e de uma reflexão sobre isso, e não somos originais nisso, Correio Brasiliense já fez essa discussão há algum tempo, alguns jornais do exterior já fizeram, reformas recentes foram nessa direção. A gente organizou os conteúdos em quatro grandes blocos. Um bloco que a gente batizou de notícias, e aí o juízo, se notícias é um bom nome ou é um mau nome, aliás, toda a polêmica que se gerou em torno da mudança da zero hora só reforça a relevância da zero hora. Se fosse absolutamente irrelevante para as pessoas, para a sociedade, para os críticos, aí mudou e ninguém teria falado nada. Então, a organização de conteúdo, ela tem um bloco que a gente denominou de notícias, que é um conjunto de informações que as pessoas precisam saber. Algumas gostam e precisam saber, outras até nem gostam tanto, mas precisam saber. que é o chamado Hard News. E dentro disso tem um espectro de temas que outrora chamávamos de política, economia, geral, etc. Depois a gente construiu um outro bloco chamado Sua Vida, que também, vocês não imaginam o quanto se discutiu esses nomes dentro da rede? Um grupo de dois jornalistas conversando, imagina, duzentos jornalistas conversando. A mim me remete a uma coisa de autoajuda. Sua Vida é um bloco de conteúdo que é altamente demandado pelos nossos leitores e que éramos objeto de crítica por não abordarmos com a intensidade que deveríamos, que diz respeito a comportamento, profissão, vida urbana, convívio com a cidade, que diz respeito a espiritualidade, sim, que diz respeito a relacionamentos e até que pode, em algum momento, cheirar a autoajuda. E, por exemplo, neste espaço de autoajuda, como você chamou e que nós chamamos de Sua Vida, nós fizemos na primeira edição uma matéria de cinco páginas sobre o alcoolismo na adolescência. Desta matéria, os nossos dois repórteres, a Letícia Duarte e a Larissa Rosco, já fizeram pelo menos cinco debates dentro de escolas de Porto Alegre a convite dos pais para discutir alcoolismo na adolescência. De pais que dizem, eu nunca imaginei... Mas isso não era jornalismo científico até algum tempo atrás? Isso estava previsto, isso acontecia no jornalismo de uma maneira geral? Eu não estou dizendo que não acontecia, eu estou dizendo que nós reorganizamos, só isso, reorganizamos na perspectiva do que, fruto das pesquisas que fizemos, das pesquisas que acessamos e das experiências de reformulação gráfica e editorial que outros veículos fizeram, nós entendemos que era um bom formato de organização. E aí se completa com um bloco esportes e se completa com um produto chamado segundo caderno, que é cultura... Que era jornalismo cultural, Gilberto, não era alguns anos atrás, ainda é, né? O segundo caderno ainda é jornalismo cultural, nós criamos um caderno de domingo chamado Proa, que tem um forte apelo de jornalismo cultural. Então, assim, não tem uma reinvenção da roda, tem uma reorganização de conteúdos a partir de uma premissa que nós desenvolvemos por ouvir o que as pessoas nos demandaram, por acessar conteúdos, pesquisas, estudos, e que gerou esse desenho. De lá para cá, nada do que Zero Hora faria, nada do que Zero Hora faria como pauta, ela deixou de fazer. Ela só organizou de uma forma que ela abriu uma clareira para esse material comportamental. Geralmente, ela busca no seu leitor, no seu consumidor, elementos de indicação. Isso que a Virginia... Virginia, eu acho que é correto, e obviamente, se eu estou fazendo um produto, se eu estou fazendo algum serviço para o público, o público tem que opinar sobre isso. Mas não seria... Não é um exagero imaginar, por exemplo, que eu vou reformatar a medicina a partir de escutar pacientes. Eu vou ver os pacientes que... Os pacientes acham sobre cardiologia, sobre cirurgia, e remontam a medicina a partir dos pacientes. Ou seja, os pacientes têm conhecimento, capacidade de incidir sobre essa reformatação, porque uma coisa é eu atender o público, a outra coisa é eu montar essa nova linguagem, esse novo jornalismo, a partir de uma demanda desse público que, afinal de contas, ele é leitor, ele é telespectador, ele é ouvinte, ele não é o formulador, ele não é o pensador dessa... É, eu sou de uma geração de jornalistas que acredita no interesse público como a razão de ser do jornalismo. Os acontecimentos que importam ao jornalismo são aqueles que têm relevância e impacto para o interesse público, que não se confunde necessariamente com o interesse do público, ou com o gosto do público. Eu ando lendo, por recomendação da professora Zélia Leal Adguirme, que é uma professora da URB que, inclusive, está vindo embora para o Rio Grande do Sul, tenho de dar o crédito a ela, uns autores canadenses chamados Jean Charon e Jean Balville. E eles contam a história, eles periodizam a história do jornalismo em quatro grandes períodos, em cada qual se tem uma concepção de jornalismo subjacente, que seria um jornalismo de... que eles chamam de jornalismo de transmissão, ainda no século XVII, época das gazetas. Esse modelo é substituído depois por um jornalismo que ele chama de opinião, quando os jornais são vinculados aos partidos políticos, sendo sucedido depois por um jornalismo de informação, que eu acho que é muito do paradigma que nós tivemos na nossa geração, na formação, e que este jornalismo de informação estaria sendo substituído por um novo modelo que eles chamam de jornalismo de comunicação. Nesse jornalismo de comunicação, todos os valores, digamos assim, do jornalismo de informação, eles, de certa forma, permanecem em alguma medida, mas eles não são o mais importante nas notícias. O que passa a prevalecer nesse jornalismo de comunicação é esta ideia de agradar o leitor, que é o leitor consumidor. Então, são suprimidas as editorias, por exemplo, que não têm grande índice de audiência, e mesmo aquelas tradicionais, dizem eles, têm os seus conteúdos conteúdos retrabalhados de uma forma a que eles se tornem mais leves, mais aptos ao consumo. Isso é quando eu acho, em qualquer mídia, seja escrita, falada, ou audiovisual, eu acho que quando a tendência se sobrepõe à forma, eu acho que acontece isso. Tem essa busca de aproximação com o consumidor de televisão, com o consumidor de cinema, com o consumidor de rádio, é uma tendência, e não uma transformação de uma coisa para outra, se mantendo sempre o conteúdo. Sim, 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 uma tendência. É uma tendência. E aí, nesse jornalismo de comunicação, aí entra um outro fator que diz respeito à própria discussão atual, agora, sobre a criação dos novos cursos de jornalismo.